o cara tava cortando tudo né, chegando em Baixado Meio aqui ó água lavando a pista aqui ó, indo lá pro Conjunto tem que ter sido algum assunto que estourou aqui, por perto a situação aqui é, perto do Raimundo Avelino ó dentro do Conjunto Raimundo Avelino ó, cobriu a cerca aqui do lado tava por dentro da cidade aqui de certeza aqui do lado da rua aqui ó, lavou a pista dentro daquele meio ó bota aqui tudo que tiver Conjunto Raimundo Avelino ó a entrada ele bate no meio pode ter sido um raço que estourou mas tudo aqui nem precisa sentar tá bom